Os primeiros sinais do vitíligo começaram a surgir aos 17 anos, durante o preparatório para o vestibular. Eu queria passar numa faculdade federal, né? Então tinha todo esse estresse. Às vezes nem tanta pressão de família, nada. A pressão era minha. A nova aparência gerou insegurança. E quanto mais ela se preocupava, mais as manchas aumentavam. A Cristiane admite que é extremamente ansiosa. O meu perfil, que eu acredito que muitos até podem se enquadrar, é um perfil perfeccionista, ansioso, que quer o resultado para ontem, que não quer decepcionar ninguém. Então a gente acaba somando tudo isso. A ansiedade e a depressão são gatilhos para diversos problemas de pele. Uma manchinha, às vezes, que aparece pode ser um indício de uma crise de estresse. A pessoa nem percebe, quer tratar a mancha. Mas, na verdade, tem que tratar aqui, ó. A dermatologista explica que tem sido cada vez mais comum pacientes chegarem ao consultório angustiados, com o coração apertado, respiração curta, um nó na garganta. É muito comum os pacientes virem a gente por lesões de pele, mas por trás de tudo isso, todas essas lesões cutâneas, têm um cometimento mesmo psicológico, de ansiedade, de estresse, de depressão também. E você vê realmente um grande constrangimento, uma grande angústia desses pacientes para procurar ajuda. Vitíligo, psoríase, alergia, queda de cabelo, manchas escuras e herpes são algumas das doenças de pele de fundo emocional. Às vezes a gente consegue ser o primeiro profissional que o paciente procura ajuda. E é interessante, às vezes, encaminhar esse paciente até mesmo para outros profissionais, como psicólogos, psiquiatras, para tentar nos ajudar também. Nesses casos, o melhor tratamento é relaxar. E se aceitar, acreditar que você não é diferente de todo mundo, que pelo contrário, a sua diferença pode ser no que você está fazendo e de bem para os outros. Isso já diminui muito o estresse. Com certeza. Com certeza.